Nesse final de semana teve o primeiro Balanço Geral nos bairros de 2022, né? Infelizmente por causa da pandemia a gente continua fazendo o programa aqui do estúdio, mas morrendo de saudade das ruas, né? Isso mesmo, Lolo. E foram vários prêmios sorteados e muita música sertaneja pra poder comemorar, né gente? Leonardo Gonçalves mostra pra gente. O sábado foi pra lá de animado com prêmios e música boa na edição de número 130 do Balanço Geral nos bairros. É isso aí! Boa tarde pra você ligado no Balanço Geral nos bairros aqui desse sabadão. Por causa da pandemia, o Balanço Geral nos bairros não voltou pras ruas, mas o telespectador continua concorrendo e ganhando os quatro super prêmios. Mas antes, eu tenho um recado da Tectron pra você, meu amigo e minha amiga. O Grupo Tectron há 30 anos é a opção mais segura para terceirização dos serviços de seu condomínio, empresa ou indústria. O Grupo Tectron lançou tendências que hoje são modelo em todo o mercado nacional, garantindo sempre a satisfação de seus clientes. O primeiro foi o caminhão de prêmios da Irmão Soares. É uma vencedora de nome Camila Tatiana Pereira Lins. O presente do Irmão Soares, Débora, não é só aqui no Balanço Geral, né? A gente tá lá no Instagram todo mês distribuindo presentes, é só seguir a gente lá no arroba Irmão Soares, né? Marcar dois amigos, sempre um presente diferente. Camila Tatiana Pereira Lins falou ao vivo com o Loares Ferreira. Pessoal, a Irmão Soares preparou uma promoção muito, mas muito especial pra gente começar 2022, ó, com o pé direito, com o pé direito mesmo. É a Liquida Irmão Soares, com descontos imbatíveis em toda a linha de produtos. Gente, é um show de ofertas, mesmo pra dar aquele empurrãozinho que você precisava para começar a sua reforma ou construção. Pra deixar a festa completa, o som ficou por conta da dupla Luca e Juan. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Os sorteios prosseguiram na Record TV Goiás. É você que sonha em trocar tudo na sua casa, né? Quarto, sala, cozinha, edredom, tudo aí. Chegou a hora. No segundo prêmio, um enxoval dos sonhos da Bem-me-quer. Pra dar sorte, tem que mexer bem a urna. Pedro Henrique de Lima, agente fiscal do Procon Goiânia, acompanhou tudo para certificar a premiação. E a sortuda do enxoval dos sonhos foi Maria Welda da Silva. Edredom, toalha, tapete, cobre-leito, lençol pra casa inteira, cortina, tudo. Uma formação superior faz toda a diferença para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E a Unievangélica ofertou uma bolsa de estudos EAD de um curso superior. É isso mesmo, uma graduação totalmente de graça. Ela tem um termo que ela recebe da Unievangélica dizendo que se ela não puder fazer o curso, ela pode presentear alguém na sua família e estudar na Unievangélica. Marlene Viana Barbosa Silva foi a ganhadora da bolsa de estudos EAD da Unievangélica. Meu amigo e minha amiga, quer mudar de vida e conquistar a carreira dos seus sonhos? A oportunidade chegou. Inscreva-se agora mesmo no vestibular da Unievangélica EAD. A situação está difícil para muita gente. E pensando nisso, o Tatico sorteou um ano de compras grátis. A sortuda foi a Giovana Soares Ribeiro. Vão ser 12 meses que essa pessoa, essa família, vai poder fazer compra de tudo que ela precisar para a sua casa, abastecer a dispensa todo mês. Meu amigo e minha amiga, você está sabendo que agora você pode fazer suas compras no Tatico e receber na sua casa? É, faz assim, pega o seu celular, vai lá, pega o seu celular, você vai lá no aplicativo chamado Corner Shopping, igual está escrito aí, Corner Shopping, você vai baixar esse aplicativo, lá tem a logomarca do Tatico, aí você vai clicar no Tatico. As compras chegam rapidinho aí na sua casa e você tem mais praticidade no seu dia a dia. Esse foi só o primeiro balanço geral nos bairros deste ano e vem muito mais por aí. E nada melhor que terminar com música. E se for sertanejo, melhor ainda. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, nos teus regredos.